Meu nome é Olimpia, sou professora aposentada do Centro Universitário Geraldo de Biasi e do Centro Universitário do André Arco Verde, onde tive a honra de estudar e de me formar como professora no curso de letras. No dia 5 de outubro de 1975, uma data inesquecível para mim e minha família, nós chegamos ao Brasil como refugiados de guerra. Vínhamos de Angola, que aquela época lutava para se libertar do colonialismo português. Depois de um mês amorosamente acolhidos no Rio de Janeiro, meus pais vieram trabalhar na Fazenda da Harmonia, aqui nesta cidade. Os primeiros anos, eles foram muito difíceis, muito precários, trazíamos muitos traumas de guerra. O meu pai, bem mais velho, com seis filhas para criar, nos colocava numa situação muito preocupante. Mas os meus pais, eles plantaram nos nossos corações a expectativa, isso sempre, de um futuro melhor. Os meus pais, mas principalmente a minha mãe. Ela dizia que nós precisávamos sonhar, mas que esse sonho, ele precisava ser construído por meio de trabalho, por meio de luta, por meio de esforço, mas principalmente tendo como base o estudo. E hoje, não sou eu, como minhas irmãs, agradecemos profundamente a ela, por ela ter sido essa mão amorosa, mas muito firme, para que transformássemos a nossa história por meio da escola. Hoje, não somos ricos, mas vivemos com dignidade. Hoje, nós conseguimos superar aquela época difícil, aqueles momentos que pareciam tão nebulosos, aquela fase. Mas não foi apenas o estudo, foi o estudo baseado na dignidade. Além de terem inculcado em nós, a necessidade do estudo, como caminho de conhecimento e de libertação, para que tivéssemos uma mente mais aberta, os meus pais também nos direcionaram para o aprendizado profundo, do respeito, da dignidade, dos valores éticos, dos valores morais. Foi o maior presente que eles poderiam ter me dado. A minha mãe, muitas vezes, diz que ela gostaria de ter dado uma vida melhor para os filhos, ou melhor para as filhas. Mas, nós sempre respondemos que a educação com que ela nos guiou pela vida foi o melhor patrimônio que nós recebemos. e é isso que eu desejo para vocês, que vocês se estudem e usem o conhecimento como caminho de transformação, uma transformação baseada em princípios ético-morais. Agradeço esta oportunidade de poder compartilhar a minha história com vocês. Amo a cidade de Valença e nós somos aqui na minha família eternamente gratos por todas as oportunidades que aqui recebemos pelos excelentes professores que eu pude ter. Um grande abraço para vocês. Agradeço a todos. Agradeço a todos.